Damasco ameaçada por manifestações massivas contra o regime de Bashar al-Assad depois da morte de cinco civis. As forças de segurança sírias dispararam contra milhares de pessoas durante os funerais no bairro de Madzé, nos arredores da capital. Esta foi a primeira grande concentração em Damasco desde o início da revolta em março de 2011. No campo diplomático, a China tenta desbloquear a situação através da visita do vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, que hoje se reuniu com elementos da oposição. Jezun exortou as duas partes a acabarem imediatamente com a violência e a resolverem os diferentes de forma pacífica através da discussão de um plano de reformas. Este fim de semana, o Egito retirou o seu embaixador da Síria e, entretanto, o drama dos refugiados agudiza-se. Cerca de 25 mil pessoas refugiaram-se no Líbano, sobretudo no Norte, que acolheu esta semana mais de 4 mil famílias. Cerca de 25 mil pessoas refugiaram-se.